Boa tarde, meu nome é Smith Neves, sou superintendente de trânsito e transporte do município de Lombo de Freitas. Eu estou à frente da operação do Carnaval 2017 da nossa cidade. Nós vamos contar com a presença de 23 agentes de trânsito e a presença de 17 CM2 da administração da nossa secretaria. Todo o nosso efetivo administrativo auxiliar vai estar na rua apoiando o Carnaval, ajudando na mobilidade do trânsito, na fiscalização e na segurança dos veículos e transiúntes da nossa cidade. Nosso Carnaval é conhecido o percurso, já é sabido, centro da cidade, circuito centro da cidade. Nós vamos cuidar também do perímetro em torno do circuito para que os foliões aproveitem o circuito, a mobilidade chegar até o evento e para quem não vai participar também poder sair para qualquer situação social na nossa cidade. Então nós estamos trabalhando aqui ainda efetivamente para que aconteça um dos melhores Carnaval da nossa cidade em termos de mobilidade e trânsito. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus!